Dois dos feridos no acidente permanecem internados no Hospital de Urgência de Sergipe. Um está na área verde, com trauma, fratura na costela e o quadro é estável, sem previsão de alta. O motorista Cleberson José dos Santos foi transferido da área vermelha para a UTI. Apesar do estado grave, o quadro dele é considerado estável. O terceiro ferido recebeu alta na tarde de sábado, era, salvo engano, o sanfoneiro, e ele inclusive já participou do septamento lá na cidade de Livramento. É isso aí, tem cinco pessoas no carro, um acidente grave, dois morrem, um tem apenas ferimentos leves, coisas da vida que só o poderoso Deus pode nos explicar e confortar as pessoas que perdem um ente querido.